E aí Tá rilando, ó Tá rilando, Will Tá não, tá não, tá não Tava Da câmera do capacete, dá pra ver, Will, Neyme Ai, me viu Ai, foi Não Neyme, da câmera do capacete, Will, dá pra ver Ele tava rilando, cara Ele tava caído, Neyme, ele tava rilando Não, mano Não dava, tinha um cara E o rato aí tava piscando A sua câmera não pegava, não A câmera que tu tava vendo, Neyme